Pois é gente, mais um vídeo meu, vou falar sobre a guerra do petróleo, mas antes disso quero dizer que eu fico muito contente, que ultimamente eu faço no YouTube esse estreando vídeos, quer dizer, eu ponho os meus vídeos, assisto junto com vocês e vocês podem dar comentários, ou dizer um bom dia, boa tarde e talvez até de vez em quando fazer umas perguntinhas. Eu assisto com vocês, vejo os comentários, às vezes também dou um comentário também e acho super legal. Tinha já vídeos assim de 300, 400 espectadores junto comigo, então foi super bacana. Isso junta a nossa comunidade, eu acho. Também vi que muitos de vocês tentam participar de todas as estrelas dos vídeos, então acho super legal e com isso também vejo quem é que está gostando mesmo e quando tem tempo, né? Então vamos lá. Falei em guerra do petróleo, né? É, exatamente. É que nós temos três grandes produtores no mundo atualmente. Olha, todo mundo sabe, né? Que a Arábia Saudita é um grande produtor, né? A Rússia, aliás, de gás e petróleo, né? A Rússia também é um dos grandes produtores mundiais. E em terceiro lugar, o que vocês acham? É, ninguém acredita, né? Mas são os Estados Unidos e há poucas semanas atrás, os Estados Unidos foram aqueles que mais produziram, foram aqueles que mais produziram. Eles alcançaram a proposition. Exatamente. Isso ninguém sabia, né? Porque a gente pensa em Irã, Iraque, né? Mas claro, eles têm sanções, guerras, etc. Então tem esses três grandes jogadores no mundo atualmente, né? E dos Estados Unidos, bem interessante, nenhum produtor deles que tem mais de 5% do mercado nos Estados Unidos, tá? A produção. Eu vou comparar esses três, tá? Agora a Arábia Saudita tem um produtor que tem mais de 5%, né? 50% do mercado. Então vocês já podem ver a diferença, né? A Rússia tem dois produtores que tem mais de 60% do mercado, né? E gás e petróleo, né? Agora, quem é que tá mais eficiente na produção? São a Arábia Saudita e a Rússia, que podem produzir o barril de óleo, de petróleo, que tem 159 litros, a preço de 5 a 15 dólares. E depois vem o Iraque e o Irã. Sim, onde é que ficam os Estados Unidos? São um dos maiores produtores do mundo e não conseguem produzir com preço baixo. Então vamos ver, tenho aí pra vocês. Muitos produtores com preço atual, pedem muito dinheiro, quer dizer, praticamente não conseguem mais pagar o preço do custo. Porque quem ficou sabendo, ou quem é que tá observando de vocês ali, o barril de petróleo baixou quase 50% nas últimas semanas. Ele foi vendido, no início dessa semana, perto de 30 dólares. Tá, gente? Então baixou um monte. Então, com esse preço que diminuiu tanto agora, quem é que tá perdendo? Quais são os países que estão perdendo? Porque a produção deles é muito cara. Então, já vou falar pra vocês. Vai ser interessante pra vocês também, porque vocês também estão envolvidos. Né? Então, a Venezuela, o Equador, Angola, o Brasil e também Canadá e os Estados Unidos. Eles têm um preço de produção para um barril entre 45 e 50 dólares. Tá? Então, pra eles, na verdade, com um preço de 30, 35 dólares, eles estão perdendo muito dinheiro, gente. Tá? Pois é, com esse preço baixo de 30 dólares, a chance de dar uma onda de falência nos produtores americanos é muito alta. Certo? E falando dos Estados Unidos, se a gente vê os títulos que estão no mercado desse setor, tá? São títulos num valor acima de 330 bilhões de dólares. Isso, são mais de 11% do mercado americano nesse setor, tá? Esses 330 bilhões de dólares. Então, pra vocês terem uma ideia, uma noção, o que pode significar isso. Tá? Nesse setor de produção de petróleo, tem 100% dos empregados diretamente envolvidos, tá? E essas pessoas que estão na produção de petróleo, você sabe, né? Eles normalmente ganham bem. Nos Estados Unidos, eles ganham mais do que 20 dólares a hora. Isso, vendo os salários atuais dos Estados Unidos, é um bom salário. Então, se a gente vê que 5% dos empregados estão diretamente envolvidos, quantas pessoas do povo estão diretamente envolvidos? Se a gente pensa que uma família tem uma criança, um pouco mais, então, de 10 a 15% da população são diretamente envolvidos nesse mercado e no futuro desse mercado. O que que vai acontecer? Certo? Se esse setor entrar em colapso, então, vocês vão ver o que que vai dar isso nos Estados Unidos. Tá? E agora acontece o seguinte, os produtores da Arábia Saudita e da Rússia, eles são capazes, com a produção baixa, de limpar o mercado, quer dizer, de fazer com que muitos americanos vão à falência, porque são produtores mais pequenos e vão pro pau com esse preço. Não vão aguentar, né? E muito interessante, né? Olha, é um vídeo diferente, mais econômico, mas muito interessante para quem está por dentro, para quem está se interessado. Agora, se tem uma guerra de preços de matéria-prima, de petróleo, quem é que vocês acham que vai ganhar com isso? Porque a Rússia, eles não têm grande indústria, né? Eles dependem do gás e do petróleo, certo? Então, para eles, na verdade, também não é legal baixar o preço tanto, ou se o preço cair tanto. Para a Arábia Saudita, também não é legal, gente. Por quê? Porque a Arábia Saudita vive do petróleo. Eu já falei no outro vídeo que eles praticamente pagam uma aposentadoria para os cidadãos deles desde o pecinho até a morte. Então, para eles é fundamental ter um preço bom também, mas mesmo assim eles estão na guerra. provavelmente também para limpar o mercado, para tirar muitos do mercado. Mas quem é que vai ganhar com isso? Então, já falei que a Rússia e a Arábia Saudita não são aqueles que vão ganhar com isso. Os Estados Unidos, já falei, que também só vão perder, né? Mas quem é que pode ganhar com isso? Já vou falar para vocês. Sabem quem? Ninguém vai acreditar. Mas é uma coisa diferente, né? É a China que vai ganhar com isso. Servus! Eles que vão ganhar com isso. Por quê? Já vou falar para vocês, hein? É! Muitas informações hoje nesse vídeo também. Então, por que que eles vão acabar ganhando? Por quê? Porque em 2019 a China importou petróleo no valor de 220 bilhões de dólares. Se a gente pega o volume da importação com o preço de hoje, eles vão pagar 110 bilhões de dólares, não de euros, de dólares. Sempre falo de dólares nesse vídeo. Quer dizer, eles vão pagar pela mesma quantia, só a metade. Então, são eles que estão ganhando mesmo. E se vocês lembram bem, há um tempo atrás, quando começou a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos insistiram que os chineses comprassem mercadoria americana num valor de, deixa eu ver, de 200 bilhões de dólares. Olha! Hã? Vocês estão entendendo o que que eu... Para onde eu quero ir com vocês? Hã? Tem outra. Vocês lembram que aquele jornalista Khashoggi foi morto no consulado? Pensa bem. Outra coisa. Sanções contra a Rússia. A guerra comercial contra a China. Esses três têm algo em comum, né? A Arábia Saudita, a Rússia e a China. E agora, a situação atual, se a gente ver o preço do petróleo, que está lá no fundo do porão. A crise com a atual doença. E o choque nas bolsas de valores mundial. O que quer dizer isso? Um choque nas bolsas de valores. Qual é o resultado? Normalmente acaba em recessão ou em depressão. Não precisa primeiro ir à economia global. O que interessa mundialmente são os valores nas bolsas. E o que significa isso para as eleições americanas? Que vão acontecer no final deste ano. O Trump, há oito semanas atrás, ele tinha mais de 75% dos votos. Agora, ele tem menos de 50% dos votos. Está entendendo? De onde eu quero ir? Isso é simplesmente uma guerra de materiais primos. Quer dizer, de petróleo, nesse caso, de gás. E além disso, a Rússia também, a gente tinha o plano de fazer o Nord Stream 2, aliás. E os Estados Unidos também conseguiu que, por enquanto, parasse essa construção, essa pipeline para a Europa. Então, se dois grandes produtores fazem uma guerra de preços sobre um produto de petróleo, o terceiro vai acabar perdendo também. Só que não vai, e vai atingir ou vai ser prejudicado o máximo que ele tem, o custo de produção muito alto. Agora, isso acontece só por acaso ou será que tem uma estratégia atrás por tudo isso? Uma estratégia que tem as raízes na Rússia, na Arábia Saudita e na China. Agora, isso depende de vocês responderem isso agora. É só um pensamento meu. Eu desejo para vocês um bom dia. Espero que os preços no Brasil também vão baixando, preços de gasolina, etc. Com isso. E aqui na Europa está acontecendo isso. Nós estamos tirando vantagem disso. E vamos ver para onde vai isso daqui para frente. Abração. Até no próximo vídeo. Valeu!